Nada na guerra em estratégia, olho por olho Protege o ouro Sei com quem eu couro 3, 2, 1 Satisfação, piada, na terra de improvisação Mandando foto, saiba que sempre é rimando bom Mano, a minha mente é limpa, se roubou no paroímpa Mas a vida é um paroímpa, parceiro, decide a mão Pois eu cortei a sua, então suma Porque não representou, foi a... Seu peco é da fita, faltou a Não representou a rua e nem é só era pra contar Não representou Eu mando papo reto igual sua mente Não falou nada e só fez um peco Porque eu não consigo nem entender Papo reto, eu quero som, martelo Não um preco de erro Eu não representei a minha rua, eu sou freestyleiro Se atualiza, eu tô representando o Rio de Janeiro Ooooooo Verdadeiro, tá se questionando porquê Signo não existe nem rima de verdadeiro Legal, cê veio do Rio de Janeiro Foda-se, não perguntei Vou te falar mais uma vez Eu sou GR no topo, meu rapá Do Rio de Janeiro pra lá Eu só que tô aqui pra te pisar Ae, nenhum desses cara só tá atacando Eu tô improvisando e falando sobre o vento De verdade, de verdade, tô querendo plantar tormento pra quem fez copo em tempestade Então você vai se atacar sozinho Vai ser em seguimento e vai se matar no seu próprio moinho Cê sabe o que eu faço, a minha rima é poesia Se ela for eólica, ela transmite energia Lembra, não, cê não tá sozinho não Tem mais gente pra te atacar, sanguibão Mas eu não quis, tava querendo te topar Porque esse topete é bovinho, eu vou arrumar Que bosta, é um péssimo de ataque e construção De freestyle e de resposta E é por isso que esse cara fala nada Esse é o papel de coringa, só serve pra ser piada Ei, 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 caralho Puxa aí, fechão, puxa aí É isso, família Barulhos, barulhos, tá quem gostou das imãs do Torment Diferentemente, muito barulho, quem gostou das imãs do Popó Diferentemente, barulhos, 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 tá quem gostou das imãs do Brenner Evidente, Torment e Brenner, certo? Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Sangue no uou Uou Vive na cidade do trap Vai matando um moleque que não faz uma track Enquanto faço a improvisação É o Brenda, não é o Bruce Bender Então escuta Alê, quinto nível nunca baixa do Brandão Minha rima é diferente, tô mandando aquela rima Queimando no flow, como se eu tivesse combustão Sabe que você é a palha Minha rima tinha mata na batalha, igualzinho a combustão Aue, se falam só de Alê Só que o Alê é do RJ Doente para de ser Prepotente, não sou alê, eu sou alê, mas primeiro o black na frente Só pra gente já fazer assim, cê tinha falado de flow de trap, leque Ou de flow de track, leque, é que eu sou o Kimimaru quebrando osso, é flow de tracks, tracks É flow de tracks, tracks, você tá ligado, mano, é sem neurose Ele é o Kimimaru, tinha tudo pra ganhar do garaí e do rock Lee, só que morreu de fimose Ô mano, cê tá ligado e totalmente vai matando esse cara, sabe, esse é o proceder Que o tormento é duro de matar e eu sei que o teu osso é fácil de roer É porque na verdade seu mundo é mole, e é por isso que esse cara aqui é um idiota Depois desse ataque você vai ser cancelado, é que o dano do ataque é uma fratura esposa Isso que gosta, isso que mostra, e é por isso que essa aqui é a linha Esse daqui é o peixe, eu tô quebrando osso ou a metade da sua espinha Ou a metade da minha espinha, ou, ou a metade da minha linha Faça a improvisação, um mata pra tubarão, ele não tapa fechito, a postura é de sardinha Mano, tô te matando nessa rima, você tá ligado que eu rimo e você me escuta Não aprendeu que no mar que eu ando, você não tá no cardume porque tu não é meu Cada freestyle é uma track, cadê seu truque? Na verdade esse cara até já perdeu, esqueceu Se prepara que aqui não é coliseu, é raio de Zeus, pra ti é Deus Sabe quem não cê tá ligado e meu parceiro é que o tua mente vai rimando e eu sei que você é Moscou, quer falar que ele quer roubar o raio, o Percy Jackson é o ladrão de rima, esse cara aqui é o ladrão de flow, mano Sabe que o tua mente vai rimando é nessa rima e eu tô nesse improvisado Tô pouco me fodendo pra guerra dos deuses, porque são vários humanos com egos em fadas Não sou genocida, trago a guilhotina e é por isso que esse cara é louco, é ladrão de flow Eu matei o monarquia, monarquia, trago o reino pro povo E é por isso que esse cara é cuzão, sabe que eu vou te falar, o meu igão é sem H Mas a minha K47, ela serviu pra eu matar Entendei cara, vamos ver pra mim a verdade Ae família, por ordem de rima certo, bota o consciente, mano, que foi Double 30, é uma round só agora Ae, por ordem de rima, muito barulho, quem gostou das rimas do Torment Diferentemente Caldeirão, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Brenner Ooooooh Calma aí, tá parecido Vamos gritar o consciente pra um só, mano, por favor, mano, é sério, é muito sonho depois que tá daqui Ae família, muito barulho pra quem gostou das rimas do Torment Ooooooh Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Brenner Ooooooh Ooooooh O Brenner próximo a pra cá